Ai, neném, não sei viver mais Carinzinho, rapaz Quando a intimidade chega Ir embora é uma opção Permanecer também Escolher ficar é pra quem entendeu Que a verdadeira magia não está no destino Aliás, não há destino Só existe eu e você O resto é poesia pro nosso amor Pra nossa dor Pra nós Meu talismã Gia é uma mulher, cara Foi um dos presentes mais especiais Pra mim lá dentro do programa Enfim, tem uma personalidade muito diferente Da minha, mas foi uma pessoa que foi muito legal Porque a gente se conectou de uma maneira muito diferente A gente tinha os mesmos princípios E acabou se conectando Através desses princípios E criando uma amizade mal rica Que a gente fica tentando equilibrar Essas duas personalidades Hey, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois Agora é só você e eu Só viajar Quem pega o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contado é uma novela O que é nossa luz E se cortarem a luz A gente vai jantar à luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Eu tenho muito orgulho da mulher incrível que você é Você é maravilhosa Você é maravilhosa Você é meu milhão e bem Você é a coisa mais perfeita Feita nesse